Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Liane Almeida do canal Vida Simples de Giparaná, Rondônia E hoje meus amores, eu estou aqui simplesmente para deixar o meu abraço carinhoso a todos vocês Desejar um Feliz Natal com muita alegria a todos vocês inscritos maravilhosos Meus amores, bem sabemos que esse ano de 2020 não está sendo um ano fácil para todos nós Está sendo um ano bastante difícil, um ano quem sabe de muitas percas, muitas dores Quem sabe você perdeu um ente querido, um amigo, um vizinho, quem deu seu emprego Esse ano de 2020, muito difícil mesmo, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, né meus amores? E por mais que o ano tenha sido bastante difícil, ainda temos muitas coisas a agradecer ao nosso Deus Muitas coisas lindíssimas que acontecem em meio a crise, em meio a dificuldade E uma delas eu quero agradecer a Deus pela minha família, pelo meu trabalho Digo a vocês que graças a Deus nenhum da minha família foi contaminado por esse vírus Nenhum das pessoas que trabalham comigo ali no meu trabalho foram também atingidos E isso sim é motivo de muita gratidão a Deus Então é isso meus amores, é agradecer a Deus mesmo por tudo Agradecer a Deus por cada um de vocês inscritos maravilhosos, né? Que faz parte aqui do canal Vida Simples Criamos o canal esse ano, 2020 E já quero pedir se você ainda está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito, gente Se inscreva, ativa o sininho de notificações e venha fazer parte dessa família Vida Simples Junte-se a nós ao canal mais feliz do Brasil Criamos o canal esse ano, 2020, né? E eu não imaginava que iria adquirir pessoas, amizades lindíssimas Pessoas maravilhosas que conversam comigo Pessoas que conversam comigo no Instagram, interagem comigo nos comentários Parece que já nos conhecemos pessoalmente E isso eu acho lindíssimo A conectividade, né? Através da internet e das redes sociais Estou muito feliz com cada um de vocês Que faz parte aqui do canal Vida Simples Então é isso, meus amores Estou bastante feliz Espero que vocês também gostem do videozinho de hoje Que é muito simples Mas simplesmente para deixar um abraço a cada um de vocês Eu não sei como você está, qual está a sua situação Como você está vivendo Se você está triste, frustrado, angustiado Quem sabe perdeu a vontade de viver Perdeu a vontade de continuar vivendo Eu não sei o que aconteceu com você Mas Deus está contemplando as suas lágrimas Deus tem contemplado cada passo que você tem dado Quem sabe a sua mente está cada vez mais com pensamentos negativos Pensamentos contrários Pensamentos negativos, né? Deus está contemplando cada passo que você tem dado Eu não conheço a sua situação Mas eu sei que há um Deus grande Um Deus maravilhoso Que está aqui batendo a nossa porta E perguntando O que queres que eu te faça? Esse é o nosso Deus vivo Que está perguntando para você Quem sabe você está aflito, angustiado Para baixo Não encontra forças Não encontra ânimo Mas o nosso Deus está perguntando A você O que queres que eu te faça? E para não ficar só nas minhas palavras Para o vídeo não ficar muito grande também Que é um vídeo bem rapidinho Vou deixar aqui uns versículos Muito abençoados para você Diz o seguinte Salmo capítulo 8 aqui E o 9, né? Versículo 9 O Senhor será também Um alto refúgio para o oprimido Um alto refúgio em tempos de angústia E em ti confiarão os que conhecem o teu nome Porque tu, Senhor Nunca desamparaste os que buscam Versículo muito maravilhoso que eu deixo A cada um de vocês Escritos maravilhosos Vidas simples O Senhor está perto de cada um de nós E está dizendo Tu, Senhor Nunca desamparaste os que buscam Se você tem buscado o Senhor Jesus Se você tem buscado Realmente o Senhor está próximo Realmente o Senhor é o nosso socorro Bem presente na angústia Espero que vocês tenham gostado do videozinho Dos versículos Vindo com certeza de Deus a você Tá bom, meus amores? Grande beijo carinhoso a todos vocês Um Feliz Natal Receba o nosso carinho Nosso abraço É todo o nosso carinho da família Vida Simples Viu, meus amores? Sou muito grata a Deus Por cada um de vocês Pessoas maravilhosas Pessoas incríveis Que eu costumo dizer Que aqui no Vida Simples Estão só os melhores Grande beijo a cada um de vocês Continue se inscrevendo Compartilhando nossos vídeos E vindo fazer parte do canal Mais feliz do Brasil Grande beijo, meus amores E um Feliz Natal a todos vocês Com muita alegria E vou oferecer Essa flor aqui Com muito carinho A cada um de vocês Gostaram, meus amores? Grande beijo, meus amores Fiquem todos com Deus E se cuidem Até o próximo vídeo, meus amores E recebo o meu abraço Bem apertado aí Da amiga Vida Simples de vocês Beijo! Tchau!